Senhoras e senhores, pode relaxar que a partir de agora o seu único trabalho é se divertir. E ficarem encantados com talentos que só tem aqui. Aí a parada é diferente, só pelos dentes, olha aí. Não tem pra ninguém. Vai se dobrar assim lá no Circo do Tiru. Sábado, 6 da tarde, é nesse palco que o jogo vai acontecer. Eu te encontro aqui, viu? No Circo do Tiru. No Circo do Tiru.